ORIVESARIA ANDRATO E PINTO JOIAS, ORO, PRATA, PEDRAS PRECIOSAS, RELÓGIOS, PULSEIRAS, FIOS, BRINCOS, ANÊS ORIVESARIA ANDRATO E PINTO REPRESENTANTE DAS MARCAS MICHAEL CARS, FOSSIL, ARMANI, DIZEL, SCAGAN, BRUNO DA ROCHA, Eugénio Campos, HOT DIAMONDS e muitas outras. CONCERTOS DE RELÓGIOS OURO E PRATA GRAVAÇÕES ORIVESARIA ANDRATO E PINTO Rua Sousa Trepa, 45 em Santo Tirso ou em www.mercadodaprata.pt Aos problemas de infiltração e pontos de luz necessários, a Câmara Municipal de Santo Tirso respondeu com obras de requalificação. Nove anos depois da última beneficiação, a Escola de São Bento da Batalha foi alvo de nova intervenção, num investimento que rondou os 75 mil euros e que visou a substituição de clarabóias, colocação de janelas e melhoramento do espaço desportivo. Esta escola tem a particularidade de estar na periferia da cidade de Santo Tirso e como tal merece da nossa parte uma discriminação positiva por esse facto. Foi um conjunto de melhoramentos vários na escola, nos pavimentos, nas umidades, nas infraestruturas desportivas, enfim, foi um investimento global na escola que melhorou sensivelmente a infraestrutura, como vocês puderam ver, e que permitirá, obviamente, melhores condições de ensino e de educação. Uma melhoria geral das condições de ensino, nos níveis de conforto e também no aprofundado de alguns projetos, até porque uma parte da obra, por exemplo, recaiu ali sobre a infraestrutura da biblioteca. E um dos aspectos também de marca do projeto educativo desta escola é o estar integrada, é uma das escolas do agrupamento que está integrada na rede de bibliotecas escolares. A intervenção foi do agrado dos encarregados de educação, que atesta uma boa concertação entre os vários agentes envolvidos no projeto educativo. Foi todas as condições criadas para termos uma boa escola e um bom estar de serviço à comunidade. Sempre pedimos o intercomunicador para a sala do ATL, para que a porta da escola não esteja aberta e não entre pessoas exteriores da escola e foi-nos cedido e já está colocado, já está a funcionar. Com cerca de 90 alunos, a escola de São Bento da Batalha é tida como exemplar no agrupamento Tomás Plaio e no Conselho. Tem um projeto pioneiro no sentido de estar aqui envolvida numa área do Conselho que tem uma diversidade étnica conhecida, onde de facto tem que ter estratégias próprias, quer para promover a inclusão de todos nesta comunidade educativa, quer depois também para estimular a frequência e potenciar o sucesso educativo. E esta escola tem sido, nesse aspecto, quer da integração, quer da responsabilidade da sociedade através da Associação de Pais, quer através do relacionamento da parceria que existe com o agrupamento de escolas Tomás Plaio, em todos esses aspectos, tem sido uma referência do nosso município e por isso a minha presença aqui, pela segunda ou terceira vez, eu não me lembro bem, mas já vim aqui várias vezes porque é uma escola exemplar. A Câmara Municipal vai investir cerca de 3 milhões e meio de euros em infraestruturas escolares, num esforço financeiro que Joaquim Couto justifica com a relação entre condições físicas e os resultados no ensino. A Câmara Municipal vai investir cerca de 3 milhões e meio de euros em infraestruturas,